Olá! Hoje eu vou fazer passas. E se você tem um pé de uva em casa é um bom tutorial porque na temporada de uva é impressionante a quantidade de uva que dá em um pé só. O primeiro que temos que fazer é tirar todas as uvas do cacho. Elas têm que ficar soltas e a pleno sol. Esse processo de desidratação da uva demora um pouco. Mais ou menos entre 7 a 15 dias. Tudo depende da força do sol. Outra coisa importante também é guardar todas as noites a uva. Não deixar ela nunca passar a noite fora na intempérie. E de dia colocar de novo. Outro ponto importante é deixar que o ar quente circule por toda a uva. Como podem ver eu coloquei sobre essa bandeja de alumínio e ela é toda furadinha. E isso permite que o ar circule por toda a uva. E isso é tudo. É muito simples. Depois de 15 dias temos a passas feitas em casa. Completamente orgânicas e natural. Para desidratar a uva e fazer passas a gente pode usar o forno e pode usar também um desidratador profissional. Mas eu realmente prefiro sol porque além de tudo é grátis. Não tem que usar eletricidade. E outra coisa também. Se você fez a passas de uma uva que tem semente não tem problema nenhum. Você pode até comer a semente porque ela é completamente gerível e ela até faz bem para a saúde. Passas prontas o que temos que fazer agora é guardar. Eu escolhi este vidro com tampa bem fechado que não entra o ar e nem a umidade. E isso é bastante importante porque essas passas não têm conservantes. Há uma observação importante que essas uvas desidratadas no sol elas ficam um pouquinho mais secas. Então o ideal é sempre colocar elas por exemplo um pouquinho antes. Uns 10 minutos antes para ela hidratar. Deixa ela na água ou no ergute. Assim ela chupa um pouco de água e fica mais suculenta. Mas mesmo assim ela fica com um pouco de carne. E isso é tudo pessoal. Se você gostou clica no dedão abaixo e compartilhe com seus amigos. Ah e deixe também um comentário porque sua opinião é muito importante para o nosso canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí